E daí você tenta vender para todo mundo. Isso não é posicionamento. E aí você vai perder para as empresas que têm posicionamento. Para você ter um posicionamento definido, a primeira coisa é você ter um posicionamento definido. Muita empresa me fala que não tem um posicionamento definido. Vamos entender o seguinte. O teu posicionamento só é definido a partir do público para o qual você serve, para o qual você vende. Se você vende para mães de primeira viagem, todo o posicionamento da sua empresa tem que ter a ver com a mãe de primeira viagem. Não é para uma pessoa que não é mãe ou então para uma mulher que é mãe de terceira viagem. Se você vende para advogados, todo o teu posicionamento da empresa tem que ser para os advogados para os quais você vende. Então o posicionamento tem a ver com o público. Se você não entende direito quem é o seu público, se você não conhece seu público, não conhece as dores, os sonhos, os medos, o que ele pensa, o que ele gostaria, o que ele não consegue, por que ele não consegue, você não tem como criar um posicionamento definido. E daí você tenta vender para todo mundo. Isso não é posicionamento. E aí você vai perder para as empresas que têm posicionamento. Para você ter um posicionamento definido, primeira coisa é você entender muito bem os aspectos do seu público, dor, sonho, medo, etc. E aí sim você vai conseguir definir as coisas na sua empresa para ser a melhor empresa, o melhor fornecedor para um público específico. Isso é posicionamento. Você estar bem posicionada na mente daquele público. Mas para isso você tem que conhecê-lo muito bem. Escolher e depois conhecer.